Mano, thank you! Boa lá! Esta geração de merda que nós temos se move muito a mente do já ninguém quer trabalhar, que se fodam os carpinteiros e os canalizadores, nós queremos é ser tiktokers e youtubers, e como nós temos grandes youtubers... Não está a mentir, bro não está a mentir, mano. Não está a mentir... Merda! ... e grandes nomes em Portugal, no mundo do YouTube que guiam estes jovens, que orientam estes jovens e que dão as indicações certas de como seria um bom youtuber e como seria um conteúdo de valor em Portugal Eu estou a tentar, também, mano passo a passo, de como é que vocês podem ser os melhores youtubers portugueses Ok, seguir o conselho Os youtubers de topo Imagina, eu ainda conto como um youtuber de topo, ou conto como um youtuber washed up que veio para a Twitch, bro, e está só aqui a lagar, bro Perguntas? Estou washed, mano? Já estou washed? Eu não digo isso Olha aí, reformado É... Eu estive-me na reforma e voltei Atenção, mano Hã? Topo? Ok, ressaca Ressacado, mano Não sou topo? Então o que é que é topo, mano? Não me dá para dizer que o window e o número são topo, mano Não são, mano O que é que é topo? O Rick, bro? Rickzão O Cásio Mas o Cásio também já não faz vídeos O Rick é o youtuber de topo Ok, concordo, mano Rick no Nagonia Merda Não sei o que é que eu disse merda Tenho piada a dizer, mano Pedro Lourenço também está a chegar, bro Mas o Pedro Lourenço está aqui há muito pouquinho tempo Mano, ele também tem que ainda estabelecer-se Merda Deizer Tu no canal de cortes Mano, eu não sei, eu não sei, tipo Vocês são malucos, mano O canal de cortes está muito fodido, mano Obrigadão, pessoal Obrigadão Coutinho também Mas pronto, ok Mas o que é que ele tem a dizer? O canal de merda O primeiro passo Para vocês começarem nesta jornada de sucesso Para serem grandes youtubers É criarem o melhor tipo de conteúdo Ou seja, vocês criarem vídeos fora da caixa Vídeos maturos Vídeos que tragam algo de valor à sociedade E vídeos nunca antes feitos E completamente verdadeiros E sinceros Portanto, hoje nós estamos aqui Um vídeo pesado ao mais alto nível O microfone, mano O microfone Vocês já sabem Sempre a fazer conteúdo acima da Maidia Hoje convidei aqui a minha ex-namorada A minha nova mansão Portanto, ela está aqui à porta Vamos recebê-la E ver como é que isto corre Então O que é isto? Só o rosto da pele higiênico, mano Oh, mas sim da Louis V, mano Porque aqui vive-se Louis vive-se Mano, este pelinho aqui, bro Já não te vi há algum tempo, não é? Verdade Como é que tens a andar? Pá, estás mesmo boa, meu Foda-se, entra aí, entra aí Estás à vontade Cuidado só Que tens ali um gajo com 35 anos Que é meio estranho Que tipo, passa só à volta dele A gente está também Começaste a andar com um gajo de Xanguita Tens a andar assim mais Almada e o caralho Almada, bro Ei, eu Porquê que a Almada levou por tabela, mano? Porquê que a Almada levou por tabela, bro? Porquê, mano? Estamos aqui mesmo a viver bem Numa zona rica Temos um campo de golfe ali à frente Não é? Porque tacadas, não é? Tu lembras de tacadas? Acho que eu gosto sempre de tacar Estou sempre a tacar Vamos ali, mas é para a parte que Não é? Tu Velhos tempos Velhos tempos, não é? Velhos tempos Cheia de leite Pelo, está mesmo bom Foda-se Muito bom Mas isto aconteceu? Isto aconteceu? Eu não sei, bro Pronto, aqui é o meu quarto, não é? Como tu podes ver A pessoa mais arrumada desta casa Acima da média Sempre, já sabes Aqui Como é que estamos, Jace Gonca? Gonças? Algum preço? Não pode ser mais? Esticávamos Olha só os que é que tem saudades tuas A minha mãe Está cheinha de saudades tuas Vou ligar agora Que ela nem se vai acreditar Que desde que nós acabámos Que ela fala de uma cabeça todos os dias Então mãe, olha Nem vais acreditar com quem é que eu estou Merda, merda Está cheinha de saudades delas Olha com quem é que eu estou Olha aí Que esta merda? Agora a pergunta Que não quer calar Que toda a gente Que toda a gente se pergunta Não é porque é que nós acabámos Então, traíste-me Rafa, corta, corta Rafa, mas o Não, Rafa Ou é o Pera São os dois, bro São os dois, mano Isto é um roast aos dois, bro Que porque Ah Ei, oh Não, pera Eu pensava que estava a ser só O nomeiro, mano Ora bem, estamos aqui O Ruter Esta merda tem uma cena igual Merda Esta merda Onde é que está? É cena do microfone, mano Ele está usando Uma toalha, mano Isto é do que? Isto é merda de um cano da cozinha, mano Caralho, bro Foda-se Petisco a Alex Obrigado pelo Prime, mano Bem-vindo, mano I'm not a promise Mais um vídeo Detetor de mentiras Como vocês podem ver Nós contratamos um profissional Pelo equipamento Que nós estamos a utilizar Nota-se mesmo que isto aqui Ai, não Isto é uma mangueira de x Agora é que eu vi a putada Do bocal? É feed digno E que este resultado Não vai falhar Já sabem Como sempre Acima da média Trazer conteúdo de alta produção Para Portugal Melhor youtuber de sempre Sem qualquer tipo de dúvidas Opa O gênio hidrocarbou na cama Ai, para Sim, sim Era, era, era Caralho, mano Já te envolveste sexualmente Com alguma das pessoas desta casa? Não, não Que nojo Olha aí, não Nunca se envolveu, mano Espera aí Agora eu tenho que só aqui Ir ao menu No estando Ir às definições, mano Só ver se o bluetooth está ligado Espera aí Isto está muito bom, mano Ai, que caralho Passo número 2 Vocês têm de ignorar Todo o percurso da língua portuguesa Feito até agora E criarem a vossa própria Linguagem Estou em full way trip, mano Queria cozinhar Só temos Óleo vegetal Óleo vegetal Que é full Cancerism Rapazes, nós aqui Só Cancerism Comemos merdas Vindas dos Himalaias Um gajo está aqui Depois surgem estes imprevistos Um gajo está aqui todos os dias No grind Sempre a milicar conteúdo Pá, e depois acontecem Estes pequenos Estes pequenos Steps Steps On the way On the way Que é fudido Um gajo Não tem de nos autolidatings E pronto E depois Falou-me o dia todo Ainda tenho de ir à rotation Depois tenho de voltar para casa E pá, é fudido Depois o meu meio está aí a chegar Temos de ir para o Porto Temos de ir tipo Bully numa Numa nova stuff Mano, estamos aí Fizendo para o nosso não pod Pá, e é fudido Mano, want You need to stop Mano Who is criticating The legs house That's it Vamos agora Vamos continuar O Rafa vai nos seguir O dia Oh, fud Nada, man Ai, é que o caralho Eu tome a rir Mano Eu tome a rir Muito, bro Ai, é que o caralho Mano, o leo está a rasgá-las, man O leo está a rasgá-las Criticating is one You need to stop Estamos sempre aí A mil cá conteúdo E pronto Também temos de verificar Como é que estão as stats Do OnlyFans da UPA Passo número 3 É achar que toda a gente É que está errada E vocês é que estão certos Ignorando todo o tipo de esquemas E todo o tipo de escândalos Em que vocês estão envolvidos E arranjar uma desculpa de merda Merda Visto que o rap Disso tipo Ai, espera que ele está com Espera que ele está a imitar O window Com a câmera Tipo O window literalmente Faz as lives assim Bro Espera aí Espera aí Bro, olha aí, mano Olha aí, bro Viste tu Não, puto, não Puto, essa merda Tipo, mano Está aí assim Ele faz as lives acima Eu não percebo Porque é que ele tem a câmera Estão para baixo Para cima, mano Ele tem a câmera Mesmo para cima Não percebo Mano, é só ajeitar a câmera E para, esse gajo É um completo palhaço Que não percebe nada Está ali É um boneco do sistema O gajo até tinha potencial Fazer as merdas dele Lá que eu já tinha visto Aliou a fedorenta Ou a merda assim O time vai passar Para o processo de fundo Que caralho Estou a chorar, mano Mas o gajo é um completo palhaço A pesquisa Seguramente é gratis, mano Olha, se está ali De mãos dadas Com o PS Eles entregam-lhe um papel Para a mão Para ele falar mal Sobre o mundo Para ele tentar atacar Qualquer coisinha Nota-se que ele não percebe Para tabina de criptomoedas Foi dizer que o meu curso Era todo da wikipedia Nem é verdade, não é Que aquilo nem sequer Era burla Porque para ser considerado burla Tendo haver uma intenção De roubar as pessoas E não havia qualquer tipo De intenção nisso A minha intenção Era pá Simplesmente Enriquecer mais um bocado E ter dinheiro Para o meu carro Como o meu amigo Já tinha comprado E eu ainda não tinha Para isso Portanto A minha intenção Não era roubar ninguém Portanto Vocês não podem ser Considerados Num crime de homicídio Vocês só podem ser Considerados assassinos Se vocês realmente Tiverem a intenção De matar a pessoa Ok? Se a vossa intenção For só castigar a pessoa Por alguma merda má Que ela fez Não é homicídio Ah, ok Mano, olha Isto é importante Então é tu Astro Obrigado Como é que estás A brigar pelos dois meses Boa noite O próximo passo É depois de vocês Enriquecerem com vários Tipos de esquemas Fazerem uma espécie De medição de pilinhas Com os vossos colegas De casa E esfregar na cara Isto está sport on Isto está mesmo Na puta da mus O Leo acertou Muito fodido O Leo acertou Muito fodido Pessoas Vocês é que são bons E os vossos carros É que fazem barulho Vocês sabem Sou acima da Maidia Temos sempre carros Acima da Maidia Não é como aqui Com uma colega Que tem carros de brincar Maidia Maidia Aqui são carros Fazem barulho O próximo passo É mostrarem Um estilo de vida Completamente fora do normal E qualquer tipo de pessoa Ao ver aquilo Fica aliciada E depois Quando chegar a hora De justificar Inventem Quais são os teus business Tenho bem da business Estou sempre aí no business Sou um gajo de business Sou um business man Tenho alguns investments Tenho uma carteira De investments E todos os negócios Aqui e ali Também tenho uns apartments Comprei Não vou mostrar em vídeo Não é? Porque acho que não se deve Mostrar coisas pessoais Embora eu documento A minha vida 24 de site E mostro Outro gajo ali Com o telemóvel Investi em imobiliário E não vou mostrar Porque há investments Da side of business Da side of the tables Mas tenho vários investments De cryptos Tenho Há várias Há várias cenas Há várias cenas Há várias cenas Há várias cenas Eu tenho um vídeo Pá Eu eventualmente Tenho de fazer um vídeo Sobre os meus investments Mas pronto Também digam aí O que é que vocês Vocês Como é Isto está muito bom É preciso ter Muito Muito cash Para sustentar Esse lifestyle Mas é com os business Mas é com os investimentos É business Business O próximo passo Eu acho que aquele riso Foi Este riso do Fimbron Foi belos Foi belos no Inman O próximo passo É depois de terem tido Um dos maiores escândalos Nacionais O próximo passo Eu acho que aquele riso Foi Este riso do Fimbron Foi belos Foi belos no Inman O próximo passo É depois de terem tido Um dos maiores escândalos Nacionais De burlas Darem uma pausa Para mostrar Que vocês São pessoas diferentes E recuperaram E agora estão com novas intenções E começar a preparar A nova forma De ganhar dinheirinho E essa forma Tem de ser algo inovador Eu sou mais alto Está no máximo Nunca antes feito Noutro lado do mundo Ou se já tivesse sido feito Noutro lado do mundo Façam igual Mas mais podre Toma Descai-se Ele a fugir Olha aí Esta novidade Que eu tenho andado a esconder Nos últimos tempos Foi para isto Que eu andei a treinar Nos últimos dois anos Tenho andado muita gente A comentar A mandar mensagem Que eu devia lutar Com tal de número Mas que se foda Ele ainda foge Que é que quita os bilhetes Ou então dá empate Finalmente Eia com caralho Eia bro Isto está muito fodido Com caralho Ele foge com a quita os bilhetes Ou então dá empate Finalmente Eia com caralho Está a começar o cheiro a presunto Eia com caralho Obrigado Pelos dois Eia com caralho Eia com caralho Isto está muito agressivo Está Isto está muito Vai dizer Mano vai dizer Esta parte não ficou fixe Aposto Mano Ai eu leio Podes apagar a parte De todo o vestido Eu me sinto muito confortável Mano caga nisso Está bem funny Está bem Mano está bem funny Caga nisso Mano Não Não Está funny Mano Está funny Eia bro Está muito funny Caga nisso Foda Não mano Isto foi rasgadela De cueca Mano O homem rasgou as cuecas O pessoal Mano Eia mano Foda-se Leo Tu rasgaste isto Mano Tu rasgaste esta merda toda Bro Jesus Bro Do início ao fim Mano Do início ao fim Foda-se Ele mano Ele deu nail na puta Do Detetor de mentiras Na reação Mano Não Deu nail Mano Na cena do Legito Mano E do Full Mano Está muito Bo O pai Vai passar De boxe Este vídeo Está genial Mano Está um grande Resumo Está um grande Resumo Da cena Toda Mano Grande Propos Spoiler Spoiler